Quatro pontos-chave para a sua introdução. A primeira é você gerar interação. Você tem que interagir com o público logo de início, saudando, nem que for simplesmente dizendo um bom dia. Escolha qual emoção você quer passar no bom dia, no boa tarde, no boa noite e interaja. Você pode, como eu falei, fazer algumas perguntas. Por exemplo, imagina que a gente está numa palestra presencial e eu faço a seguinte pergunta. Quem aqui já assistiu alguma palestra minha alguma vez? Levanta a mão para eu saber. Quem aqui é a primeira vez que me vê, que me assiste? Levanta a mão para eu saber. E se é no online, como é que a gente faz essa interação? Exatamente como eu fiz no vídeo de hoje, pedindo para você comentar. É a sua primeira vez? É a segunda? É a terceira? Inclusive, não comentou ainda não? Deixa aqui seus comentários. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago para você. Segunda coisa para você fazer na sua introdução. E lembra que a introdução é o momento que você tem para ganhar o público. Em menos de 30 segundos, na verdade em menos de 3 segundos, segundo a psicologia, você já foi julgado pela pessoa. Se ela vai, de repente, gostar de você e te dar a atenção dela ou não. Mas você tem 3 minutos de fala para ganhar atenção à benevolência e à docilidade das pessoas. O que você precisa fazer é uma introdução poderosa mesmo. Segunda coisa para você fazer na sua introdução é dizer qual é a promessa. Nesse vídeo de hoje eu falei para você qual é a promessa desse vídeo. O que você ia ter nesse vídeo? Então, na sua introdução, você também tem que fazer a sua promessa. Mas você não vai dizer, eu prometo que... Não, você vai falar para a pessoa qual é a transformação que ela terá ao assistir a sua palestra. Terceiro ponto que eu quero destacar é... Conte história. Logo na introdução, você pode contar a história. E eu também fiz isso aqui hoje. Eu falei, olha, eu já dei palestras em tal lugar, eu já treinei tantos alunos. Então, logo na introdução, você conta um pouquinho de história, já passa essa emoção. E essa, inclusive, é uma estratégia de passo número 4 de uma introdução. Passar a autoridade sem arrogância. Eu poderia ficar falando assim, porque eu sou psicóloga especialista, blá blá blá, porque eu já atendi X multinacionais, porque eu já... Isso não gera interação, nem conexão logo na introdução. Você faz isso de uma forma mais sutil, passando ali a autoridade. Depois que você fez a introdução, tem outras técnicas, mas por hoje tá bom, a gente vai falar do assunto central. O seu assunto central tem que ser envolvente. Então, você tem que usar gestos, você tem que passar emoção, você tem que se conectar com a audiência. Você tem que dar exemplos. Lembra que o assunto central é o momento que você vai mais... Que vai mais demandar a sua energia pra convencer a sua audiência daquela única ideia que você quer passar pra eles. Então, a gente vai para a conclusão. Na conclusão, é importante você envolver a emoção e a ação. A pessoa que acabou de te assistir, ela tem que fazer algo. Dentro do universo online, eu chamo isso de método CAI, que é chamada de ação imediata. A pessoa acabou de te ouvir, de te assistir, ela tem que fazer alguma coisa. Então, ela tem que deixar o like no vídeo, ela tem que deixar um comentário, ela tem que se inscrever no canal, ela tem que compartilhar o vídeo. Inclusive, se você acredita que esse conteúdo possa contribuir na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Acabei de usar o método CAI. Então, na conclusão, a gente faz justamente a pessoa entrar em ação, fazendo algo que você queira. E falando em melhoria contínua, tem aqui vários outros vídeos que eu quero sugerir pra você dentro do canal. Aproveita esse conteúdo, se desenvolva, porque hoje melhor do que ontem, sempre. Então, escolha qual desses daqui mais tem a ver com você. Bora assistir e continuar seu desenvolvimento. Beijos, fique com Deus e tchau!